A gente é igualzinho os Beatles, só falta o talento, o resto é igualzinho. Olha, esse resto também tem que avaliar, o que que sobra, que eu não sei não, hein? Sobra porque só é cinza, talvez. É, talvez, você tá tipo, pô, hoje em dia você tá lembrando o pô macaco. Pô, é? Ele hoje, né, macaco? É, depois que ele parou com a maconha, é esse daí. Então, assim, foi um evento aleatório, aí a gente falou muito, pesou muito nessa questão da amizade, porque, primeiramente, a gente não tem briga, não tem conflito. Fica assim o negócio, como que a gente vai falar, tu tá falando do quê, né? Não, eu nem tô falando, quando eu falo temática, eu tô falando temática do documentário. Sim, sim. Eu tô falando, assim, experiência de vocês, assim, que dá a sensação que o documentário pode explorar até coisas além disso, né? Ah, sim. Não sei se isso pode, é um caminho, uma questão da amizade, mas que eu acho que vai descobrir outras coisas, porque tem, assim, acho que é uma força muito grande desse filme. Esse filme é um fato de ser uma banda do interior, uma banda de roda, de cidade. E aí E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Bota esse aqui Carbombo Palavários Tá parecendo um anão grande Um anãozão Esse aqui eu não vou nem pedir pra você botar algum na cabeça Interessante porque Eu não sei se eu vou estar certo Mas o primeiro show foi 28 de junho de 2008 Hoje é 29 de julho de 2023 15 anos e um pouquinho 15 anos e um mês e um dia Caraca Eu não sabia fazer esse cálculo Mas acho que é isso Você pode estar calmo Quero ficar mal também A CIDADE NO BRASIL 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 O que é puxar? 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 É sério. Por isso que eu achei muito importante. Você se sentiu formalizado quanto profissional da música? Quando nós tocamos lá naquele evento na rodoviária. Todo mundo é um anônimo em falar nisso. Todo mundo é um anônimo em falar nisso. É a rota, hein? O que é puxar? Eu acho engraçado. Tem uma coisa que o Steve sempre fala. Todo mundo sempre fala na verdade. Não é engraçado. Se for pra gente ir. Eu acho engraçado. Se for pra arrumar confusão, se for pra brigar, a gente acaba a banda. Acho uma história bonita. história de uma galera legal, uma galera unida pessoal pessoal amigo queria começar dizendo que eu voto no Marquinhos pra sair da banda aqui no confessionário a gente é herdeiro do pai que tinha um que tinha um vinil do Roberto Carlos e aí a gente ouviu um Dirty Streets e ouviu um Guns N' Roses ao mesmo tempo acho que a gente está transmitindo uma mensagem muito forte de amizade, de respeito e de principalmente amor à música afinal de contas a gente está aqui até hoje por isso tem um rapaz que vem de ser muito natural que eu já vi ele umas duas ou três vezes com a camisa da banda mas não vi não mas aí eu já acho que é uma que é meio camisa de vereador vocês lembram que ficou um cara segurando quase uma certa briga um cara grandão ele meteu a mão na camisa assim e ficou segurando e tinha mais uns três ou quatro mais magrarinhos disputando camisas ele ficava assim ele ficava sozinho com a camisa da mão o que você espera que as pessoas sintam quando assistem esse documentário as mais diversas ou aquelas que vem à sua cabeça eu gostaria que fosse admiração pelo trabalho, pelo esforço mas também seria muito legal se as pessoas sentissem vontade de ter uma banda e aí e aí e aí e aí A gente já está na empreitada Esse documentário, esse show faz um tempo Assim, é um negócio Simples, aparentemente Por que fazer um documentário sobre Jurassic Band? Pô, há 15 anos atrás O que eu estava fazendo quando a Jurassic Começando O que eu, não como uma pessoa Que não é da Jurassic O que eu estava fazendo? Aí talvez dá aquela nostalgia, aquela relembrada Aquela volta ao passado, não sei Hoje em dia o jovem O jovem não quer saber de se revoltar O jovem hoje em dia tem muito medo de guitarra distorcida Há um tempo já no Brasil Mas quanto tempo mais você acha que vai durar a banda? Quanto tempo vai? Eu não tenho uma precisão Se dependesse de mim até eu morrer Mas Talvez mais 15 Pô, só isso, Marquinhos? Caraca, caraca Marquinhos estão de 70, porra E teve um episódio também Que ficou para a história Esse daí também da banda Que é o seguinte Que tipo eu Na época que eu tocava na banda Eu estudava no fundamental e médio ainda Então assim Eu estava no ensino médio A gente fez um show No Cabeça de Porco Aí o Marquinhos se empolgou Porque o público estava todo com ele ali O evento de motoclube Aí começou Ah, que esse negócio de Luan Santana E Ray Start Vai, pá, puta, que pariu Vai, toma no cu, não sei o que Aí a galera Aí ele achou foda Eu falei muito de forró em sertanejo É, aí a galera achou isso foda Luan Santana estava atrás Aqui ele já se comparou a Beatles Não, isso Mas, velho Essas são as referências da parada Eu gosto de ter essas referências A gente zoava Tinha uma piada que a gente falava Que era assim A gente é igualzinho os Beatles Só falta o talento O resto é igual Já não basta Se você não gostou do pai dele Ter homenageado o Steve Wonder Não delei Steve Wonder Olha É mesmo? É Seu nome? Eu cantava essa piada A vida inteira Que não é piada É o nome dele É meu nome Steve Wonder É Anderson Ah, Steve Wonder Mas é por causa Mas não é porque o pai dele curtia É porque eu ouviu E achou maneiro Aí fala se o cara do cartório entendeu Ah, você escreveu o que ele entendeu Tem uma brasileirada dele Melhor do que o cara tentar escrever Steve Queria ser assim Steve Wonder Dá um som aí pra mim É, eu falto aqui também Vamos fazer um negócio também diferente Que não é puxado E eu acho que na segunda pode ser Isso Pra não ficar sempre Isso Dois, três e... Você é do pro meu trabalho Ando muito ocupado Jovem para viver Quem está vindo é o tempo Está acontecendo Não consigo de envelhecer Se envelhecer Sinto que revolução Sinto que revolução A gente jogou pra baixo lá Mas essa aí também funciona Música Vou pensar em uma palavra Música Menos, eu acho, menos coach Até baixo Menos coach Qual? Achei conclusões Que até menos coach Não, cara, tinha que ser uma palavra Artística Conclusões é menos coach É, exatamente Que não tem nada a ver Mas encaixa É, pigarro Eu nem fumei tanta maconha assim, gente Foi falar mal do Edmota? Não, cara, tinha que ser 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 E a verdade, eu sou como força Como poder Como poder Com a vida хлеб Com a vida E se voou lá Com a vida Com a vida E no a vida Com a vida Com a vida Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Nossa, cara, e era a primeira música, eu nunca tinha tocado ela pra valer, eu errei um monte de vezes. Não, eu nunca tinha visto nem a letra. Foi ruim, né? A Laura foi embrumada. Eu acho que eu percebi o embrumado lá no momento mesmo. Eu acho que essa vez foi a vez que a gente mais entrou. É a última? É. Mostra, eu ainda. Mas não tem problema, vai por um espaço, ele passa pedacinho. Sim, o aluno sobra, né? Sim, não. Porque o xaô e xaô foi se esquecendo. Oi? O que? É. Aô, quase acabou, hein? O que? O João, aí, não toquei o vídeo. O João, aí, não toquei o vídeo. Obrigado.